salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado o título de hoje é heroish leia a descrição para abrir o preço promocional deste jogo com 55% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui pode deixar o seu like compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal valeu mesmo em pessoal nunca pedi nada é de graça se inscrever aqui no canal dá essa força aí valeu heroish é um jogo de ação com cartas de poder com gráficos em 3d visão lateral 2d mesclado com 3d elementos de rpg com o preparamento de cartas e experiência do herói o nosso herói bate sozinho com sua marreta você só fica responsável pelo movimento e pela escolha das cartas seja de ataque seja aclamar soldados seja curar coletivamente vou ler a sinopse para vocês heroish é um moba de rolagem lateral de vários jogadores jogue como um dos seis heróis épicos invoque tropas lance feitiços e destrua torres inimigas para conquistar a vitória curta as aventuras de um jogador no modo campanha ou se aventure no pvp competitivo três campanhas escolha seus heróis em três campanhas repletas de narrativa trilhas sonoras incríveis ambientes artísticos com vários heróis por campanha e seleções de dificuldade lute com tudo o que tem em muitas horas de jogatina batalhas dinâmicas com amigos crie baralhos aprimore cartas e participe de arenas para curtir partidas empolgantes e dinâmicas entre amigos ou desconhecidos joga com seus amigos em partidas 2 versus 2 e crie combinações monstruosas de tropas e feitiços conforme derrota os adversários e destrói a joia da alma que concede poder a eles melhora de ranking em frente outros jogadores para mostrar seu domínio da arena usa estratégia para criar e aprimorar batalhos personalizados que vão levar você até o topo dos placares fim da sinopse o jogo está traduzido para o português brasileiro para variar mas o jogo comprar de promoção com desconto 55% 5% a mais complexa a 24 reais 25 centavos bairro da tarde a 8 de junho de 23 na plástica histórica publicado por sam blinken 30 mlzc censura 10 anos por conter violência é para um jogador local até quatro jogadores online lançado em abril 2023 classificado como ação informação importante não é platinável tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera ah a o o a o o o o a o Tchau, gente. Ah! Curh. Ah. Ah! Ah! Hum? Hum? Ah... Eh... Hm? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hmm... Ha! Ah... 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 Hm... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?